Tu tem cidadania espanhola também, não tem? Tu defenderia a Espanha? Cara, eu tava a ponto de defender, né? Porque meio que fui desacreditado em um certo momento, né? Por aqui, mas não liberaram não. Outros acreditavam, né? Não citar nome, porque citar nome é foda. Mas houve treinador que me desacreditou da seleção brasileira, né? E aí eles ficaram sabendo na Espanha e eles foram e quiseram me convocar. É, ia ser campeão do mundo, né? E aqui eu não fui aí, não. Aqui a gente vai lutar até o último segundo, até o último respiro. Mas é isso, tipo, em 2010, né? Eu poderia estar ali, mas... Cara, eu sou muito patriota, velho. As pessoas, de verdade... Então nesse caso, por mais que tenha cidadania espanhola, tu... Não, não, não bola. Só era Brasil, pô. Imagina jogar contra o Brasil. Não, não, não. Não tá fora de cogitação, pô. Tá fora de cogitação. Eu cresci com o Ayrton Senna, cresci com a Seleção Brasileira campeão do mundo, pô. Cresci com a Seleção Brasileira, tipo, chorando. O jogo da Seleção Brasileira antes era banderolas em casa, era, porra, o verde e amarelo reinando ali de criança, pô. E isso marca, entendeu? É que a gente viu a fase do Brasil vitorioso, campeão no 94, dormindo, 98 final. E a gente tá tanto tempo... Hoje em dia, o jovem não tem ideia do que a Seleção Brasileira já fez e o que foi, sabe? Quando o Brasil ia jogar, não tinha aula. É. Mas é a mesma coisa no São Paulo, pô. Os jovens não tinham ideia do que tinha sido o São Paulo. Sim. Então, quando... Eu conheci, tava lá, hein? Exato. Quando fomos campeões aqui no São Paulo, eu falei, cara, isso vale mais do que a Copa em si, cara. É que a gente tá devolvendo o São Paulo e os torcedores, as crianças que torcem pro São Paulo, o direito de não serem mais zoados, entendeu? Isso é muito maior do que o futebol, cara. Isso é muito maior do que o futebol. Porque eu encontrava as criancinhas e eles vinham me agradecer, não pelo título que o São Paulo tinha ganhado, senão que, pô, agora meus coleguinhas já não podem me zoar mais, aí não sei o quê. Cara, então isso, pô, transcende a porra das quatro linhas, cara. Isso aí vai muito mais além. Será que as pessoas não têm acesso, elas acham que ganhar... Cara, assim, eu sou o que mais venci, mas isso não é o mais importante. De verdade, isso pra mim não é o mais importante. O importante é o legado que eu vou construir, pô. O importante é a história que eu vou deixar pra outros sonhadores lá, pobres, né, digamos. Porque, pô, você pode ser pobre em finanças, mas em sonho, pô, todo mundo é igual, cara. Todo mundo pode sonhar, todo mundo pode viver o sonho. Então, isso é o que eu quero deixar pra eles. Dá um fato de que ganha. Eu ganho, não vou no supermercado comprar algo com a Champions League? Comprar uma caixinha de cerveja pro churrasco? Não vai, pô. Tem que ter dinheiro. Então, tipo assim, isso não importa, cara. Não importa, ganhou, passou, já era qual o seguinte, entendeu? Assim eu fui educado. E assim que eu cresci. Então, tipo, por mais que as pessoas tenham importância, caramba, cara, não, não. Isso pra mim é uma parte desse tamaninho, assim. Assim como o futebol. A vida é muito mais importante. Existem outras coisas muito mais importantes. Não quer ser um jogador de futebol e ganhar grana e ter êxito. Você pode ter êxito em qualquer lugar. Se não, eu não observo. Vocês, tô aqui porque juntou êxito, né? Juntou êxito, né? Vou dar uma hora pra você. Obrigado, cara. Pensei que fosse porque eu sou chato pra caralho. Não, também, né? Não, mas é por isso. Porque, assim, eu só tô, cara, onde as pessoas têm algo a falar, onde as pessoas têm algo a acrescentar na vida das pessoas, entendeu? Se não, é perda de tempo. Por isso eu não me importo como que os caras falam, se os caras me criticam, se os caras gostam de mim, se não gostam de mim. Cara, meu amor, quem me conhece me ama. Esses caras, inclusive, agora, quando tu saiu do São Paulo, devem ter enchido teu saco pra tu, pra poder botar uma lenha na fogueira, né não? Só que aí a fogueira deles, a lenha acabou, né? A lenha deles já acabou. É, porque assim, assim que você saiu, falou que não ia mais jogar pelo São Paulo, tipo, a mídia ficou, ah, pra onde que ele vai, né? E, assim, tiveram infinitas especulações. Porque, assim, os programas esportivos, o cara pega, tá no mesmo programa, pega, sei lá, ou recebe a mensagem, fulano vai pra lugar tal, tipo, muitas vezes não tem nenhum cabimento aquilo ali, né?